E aí, faça uma pose aí. Um monte de ursinhos, né? O que é agora? Uma lasanha? Eu vou tentar. E aí, faça uma pose aí. Faça uma pose aí. Tem um monte de gente filmando, vão sair na foto de um monte de gente. Pô, que legal, um ursinho, ó. Na verdade não é ursinho, é um ursão. Tem um monte de gente filmando, vai sair na foto de um monte de gente. Você acha que tinha fila pra ir lá? Tinha fila? Não, isso aí não é fila não. Tem um monte de gente. Pô, que legal? Tem um monte de gente. Tem um monte de gente aqui. Que bonitinho, né? Ok. O que você está vendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí